E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Olá com o Santos, faz um bom tempo que eu não gravo vídeos aí, devido ao acidente que meu pai teve há um tempo atrás, né? Os que acompanham meus vídeos aí sabem que está melhor, graças a Deus, eu devagarzinho vou voltar a fazer vídeos nossos. Eu estou aqui para falar um pouco dessa PCP, dessa carabina aqui, que para mim é a carabina mais bonita que eu tenho, né? Depois de mais dois anos que eu tenho ela, vários disparos, então eu não vou falar o que eu acho dela, né? Com todo esse tempo que eu estive atirando com ela. O pessoal me pergunta bastante se ela é uma carabina precisa, né? Se eu compraria ela de novo. E por esse tempo que eu estou com ela, eu posso dizer para vocês que é uma carabina que eu não ia arrepender nada em ter comprado. Começando pela estética dela, eu acho a carabina lindíssima, eu acho que é a carabina de PCP mais bonita que tem. Ela é em madeira laminada, né? Ela possui 45 centímetros, 45 polegadas no seu tamanho total, no total de 114 centímetros. O cano, esse cano dela aqui é de 23 polegadas, que vai dar aí 60 centímetros. Para aqueles que não conhecem a carabina, ela é uma D-State, uma Red Wolf HP Highlight. Carabina aqui com o cilindro dela aqui de 480 cc. Ela pesa aí em torno de 3,8 kg. Uma carabina que me pergunta se ela é precisa, né? Eu acho a carabina muito precisa, sim. Ela tem uma boa autonomia. Vou usar de média aí o fumo 18-13, aí você consegue na velocidade mínima dela dar mais de 200 disparos. 220 disparos com ela a mais ou menos aí 258, 260 metros por segundo. A velocidade média aí você vai conseguir dar uns 120, 130 disparos aí a 285 metros por segundo. E uns 80 disparos na máxima aí a 305 metros por segundo aproximadamente. Ela tem um sobricano aqui de fibra de carbono, né? O cano dela embaixo é inteirinho de aço inox. Sai de leve dela é muito suave, muito leve para você estar municiando a carabina. Então, qual que é o prós dela, né? É uma carabina que eu acho muito bonita, muito boa de atirar, uma carabina muito precisa. E o prós ou contra dela, o que é o preço, né? Como tudo aí na bicuda que a gente sabe, infelizmente, para nós brasileiros, quando você vai comprar uma coisa fora do nosso país, então o preço já encarece um pouco aí, está em torno de 1.800 dólares, se não me engano, mas aí com custo de importação e tudo mais, se você for fazer legalizado vai pagar uns 30 mil reais essa carabina, pagando um posto e tudo. pedindo para trazer aí algum importador aí, vai sair na faixa aí dos 20 mil, mais ou menos, uma carabina dessa. E aí tem que pagar imposto, porque o governo disse que tem que proteger o fabricante do Brasil. Mas o fabricante do Brasil não faz uma carabina dessa, está entendendo? E aí tem que pagar imposto, porque o governo disse que tem que pagar um posto. Eu concordo que a gente tem que proteger o mercado interno brasileiro, mas acontece que não tem no mercado interno brasileiro uma carabina dessa. Temos algumas carabinas nacionais, mas ainda está no calibre desse. São carabinas excelentes, muito boas. Já disparei com várias carabinas aí também. Uma carabina muito boa, pessoal. Faleurotu realmente é uma carabina muito boa, precisa, mas não está num pedigree da carabina dessa. Nada conta quanto a carabina que é mais baixa e barata. Eu só acho que para a gente comprar uma carabina dessa fora do país, ela se encarece muito por causa do imposto exorbitante que o governo nosso cobra. Bom, mas enfim, então falando da carabina, eu não me arrependo em nada. Eu acho que essa carabina é excelente. Eu vou deixar uns vídeos aí dos melhores looks que eu já fiz com ela. Lógico, você não vai pegar, tem chumbo que você vai disparar com ela, não vai ter uma precisão muito boa. E aí você vai se ajeitando com ela, vai mudando a velocidade dela, entendeu? E acaba fazendo um bom agrupamento com a grande maioria dos chumboos. Aproveitando o ensejo aí, pessoal, para quem se interessar, eu estou vendendo essa luneta aqui, uma luneta excelente. É uma luneta Hawk Sidewinder em FFP, 6x24x56. Uma luneta que estava em cima da minha FX Crown. Eu vou deixar aí um, você vai dar para ver o retículo dela aqui. É a mesma luneta que está em cima da minha luneta, da minha carabina FX400 Royale. Eu gosto muito dessa luneta. Mas eu vou estar vendendo porque ela está sobrando aí, eu estou com outras lunetas aí também e eu estou sem carabina para ela. E às vezes alguém quer comprar a carabina de boa qualidade e o preço está bem forte. Bem difícil de encontrar. Às vezes o importador não traz, ou pede muito caro, ou não gosta. Então, para quem se interessar, 6x24x56, Hawk Sidewinder, R$3.500. Não tenho nota fiscal porque eu custo para o importador, né? Mas eu não gosto de enrolação, sabe? Clique aqui no link para você ver o preço. Ligue no meu WhatsApp que eu vou te falar o preço. Sem enrolação, comigo é papo reto. O preço dela é R$3.500. Eu devo ter disparado com ela o mesmo tanto que eu disparei com a minha crau. Foi cerca de 100 disparos, 150 disparos. Não tem um arranhão luneta que está em prefeito de estado. Não tem caixa, ela está do jeito que está aqui. Só vai sem o malte. Se a pessoa quiser o malte, eu vendo o malte também. O malte eu paguei cerca de R$400, mas eu vendo por R$300 o malte. Esse esmalte aqui é muito bom. Slug da HINHP 25 gramas. Aproximadamente 1.62 gramas. 70 metros. 80 metros. 80 ... 80 metros. Se inscreva no canal e ative o sininho. O frete vai por conta da pessoa também, entendeu? Então, para quem se interessar, está aqui uma excelente luneta. Espero que todos tenham gostado do vídeo, espero ter explicado um pouco mais dela. Eu, se fosse para mim, eu compraria outra vez essa carabina, como eu disse para vocês. Uma carabina que eu não me arrependo, vai estar sempre no meu acervo aí. E precisa, bonita, uma carabina aí muito bem acabada. O problema dela, infelizmente, é o preço e com essa alta do dólar vai continuar crescendo. E tudo que a gente compra fora do nosso país, o nosso governo vai continuar taxando em todo esse produto. E cada vez mais difícil para trazer. Eu vou deixar aqui alguns vídeos que eu fiz dela, de alguns agrupamentos dela. Eu tenho muitos grupos dela, eu tenho centenas de agrupamentos, de todas as carabinas minhas. O pessoal me pergunta aí, põe a 100 metros, põe no 100 metros. Não é fácil para mim, pessoal. Eu vou no sítio aí uma vez cada quatro meses, às vezes. E eu tenho que gravar aí 20, 30 vídeos a vez. Para me colocar 100 metros de distância é muito complicado, entendeu? Então, eu acho que a 50 metros da carabina não fica ruim para mim gravar. E eu acho que uma distância é mais do que ideal para saber a precisão da carabina. Outra coisa aí, pessoal. O pessoal sempre me pergunta por que não faz mais agrupamento a 100 metros. É muito difícil para mim estar agrupando a 100 metros. Minha vida é muito corrida aí. Faço muitas coisas, né? Então, no sítio eu vou uma vez há quatro meses, cinco meses, né? Agora já faz mais de um ano que eu não vou ao sítio. Então, quando eu vou, eu faço vários vídeos, 30, 40, 50 vídeos quando eu posso. Então, eu acho que a 50 metros está mais do que o suficiente para a pessoa ter uma boa ideia da potência da carabina, da precisão da carabina, entendeu? E fica mais fácil para mim também estar fazendo essa quantidade de vídeo com a distância bem menor. Se andar 100 metros para lá, 100 metros para cá, chega ofegante para fazer o disparo, cansa. e fazer aí 20, 30 grupos para lá, para cá, grava, liga a câmera, desliga a câmera. Então, realmente é muito complicado. Quando eu estou mais disposto para fazer menos grupos, faço alguns vídeos a 100, mas não é fácil. Fiz centenas de grupos de agrupamentos já, de agrupamentos com vários carabines. Mas eu faço na média de 50, 70 metros porque se torna mais cômodo para mim e mais fácil para mim gravar devido ao tempo que eu tenho. Ah, arranquei o milho, cara. Beleza aí, galera? Eu vou deixar aqui o vídeo, como eu disse aqui, dela, da carabina. Alguns agrupamentos delas, alguns agrupamentos que eu fiz. Se a pessoa tiver a oportunidade e condições de comprar, eu por experiência própria recomendo. Essa aqui é uma excelente carabina, carabina fantástica. E relembrando mais uma vez, se alguém se interessar, é difícil encontrar uma luneta que nem essa aqui. Eu adoro essa luneta aqui. 6x24x56 em FFP, HALC, Sidewinder. Excelente carabina, R$3.500,00. Se quiser com malte, eu vendo malte, R$300,00. Pede pela pessoa. Não tem nota fiscal, não tem embalagem. Eu comprei assim de um importador. Isso não traz na embalagem. Hoje alguns trazem, mas a maioria não traz. As da HALC mesmo eu nunca recebi com embalagem. Beleza? Espero que gostem do vídeo que eu vou deixar aí. A grande maioria já viu. Mas como eu estou sem tempo, eu vou deixar esse vídeo aí para vocês constatar a precisão dessa carabina. Aí com esse chumbo que eu vou disparar, ela foi muito bem. Muito obrigado a todos aí pelo tempo seus. Eu agradeço que vocês acompanham o meu vídeo. Um forte abraço. Um abraço especial aí para todo mundo. Mas queria mandar um abraço especial aí para o meu amigo Luciano Plentes. Uma pessoa que mexe com carabina, pessoal. Eu vou deixar o contato dele aqui. Lembrando que eu não ganho nada. Ele não me patrocina. Não me patrocina. Eu vou deixar esse contato dele e falar dele. Porque é uma pessoa que eu confio muito. Eu sei que às vezes a gente fica em dificuldade. Onde eu vou levar minha carabina quando der um problema? O que eu faço? Que peça que eu vou comprar? Quem vai arrumar? E o nome dessa pessoa e essa dedicação vai precisar de eu chamar Ricardo. Ricardo Ventura, eu conheço ele. O que você precisar de carabina, peça, manutenção, problema que tiver. Pode mandar sua carabina para ele. Que ele é um cara 100% confiável, honesto. E o que precisar ele faz. O telefone dele vai estar aqui. Pode confiar nessa pessoa que esse cara é quanto afirma. Beleza? Forte abraço a todos. Fica com Deus. Até mais e... Fui! Fica com Deus. Fica com Deus. Fica com Deus. Barracuda Match do HN 1.37 gramas a 100 metros. Vamos ao grupo. The Stain Red Wolf HP. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.